Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Pessoal, cara, tá um frio, tá um frio aqui que vocês não tem noção. Tá muito frio aqui o lugar, tá? Estou retornando aqui na casa do irmão do Lúcio, tá? Casa do Paulo, ok? O Lúcio tá conversando ali com ele, tá? Eles tão conversando ali, certo? Eu vim aqui fazer a abertura, vou estar me equipando aqui, colocando as lanternas, ok? Estou usando aqui, hoje, toda essa forma aqui com blusa, com todas essas coisas aqui, porque está muito frio, pessoal, tá? E eu espero conseguir algo pra vocês ali, de uma forma boa, pra que isso seja bom pra vida do Paulo, pra que eu consiga ajudá-lo em algumas coisas, tá? E é isso, pra vocês que assistiram o vídeo aí, pra aquelas pessoas que ainda não assistiram a minha primeira vinda aqui, estando conhecendo o lugar, até conhecendo o irmão do Paulo, certo? Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, correto, pessoal? Tá? E é isso. Vou contar também aqui rapidinho pra vocês, aquelas pessoas que não, que estão chegando agora no canal, vão, que quiserem estar assistindo o vídeo, óbvio, né? E conhecendo também, vou contar rapidinho a história aqui, pessoal. O que acontece é o seguinte, aqui é um lugar onde um casal foi assassinado, tá? Foi complicado o que aconteceu, tá? E depois o corpo foi queimado, foi levado até um lixão e queimado, certo? E quando eu vim aqui, pessoal, pela primeira vez, tá? Conheci o irmão do Lúcio, o Paulo, certo? E então, conheci ali a casa, tá? E espero estar ajudando aqui em algumas coisas, tá? E que seja bom pra ele também, ok? Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Está aqui ao meu lado, tá? O Paulo. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite. E o Lúcio, certo? Tá? Pessoal, é o seguinte. Enquanto eu estava aqui me equipando, o Lúcio já chamou o Paulo, né? Eles estavam conversando aqui, certo? Fiz a abertura, que vocês viram. Tá? E eles estavam comentando aqui, né? Não é, Paulo? Que depois que eu saí lá do lugar... Eu não consegui dormir. Continuou as perturbações. Eu apaguei a luz pra eu deitar. Eu continuo escutando o passo, não vai na casa. Panela caindo. Eu acendi ali por ver, não era nada. Eu não consegui dormir aquela noite. Tá aí? Aí. Tá vendo, pessoal? Então, o que acontece? Depois daquela noite que eu saí de lá, certo? Eu ainda passei um pouquinho de tempo ali, tá? Só que ele não conseguiu dormir. E tá dizendo pra mim aqui que nesse horário, todas as noites aí, tá sendo incomodado por essas coisas. Certo? Então, a gente vai estar retornando lá. Eu vou tentar ajudar ele de todas as formas que eu puder, ok? Pra conseguir estar limpando o local aí de tudo que existe ali. Ok? Vamos lá? Vamos lá, então. Eles vão estar indo na frente aqui. Pode ir lá, mais próximo dele lá, Lúcio. E dessa vez aqui eu vou esperto com as abelhas ali, viu? É, dessa vez eu vou esperto com as abelhas aqui, ó. É, pessoal, pra quem assistiu o vídeo aí sabe que quando eu cheguei aqui nessa parte aqui, ó. Eu não sei o que aconteceu. As abelhas começaram a me atacar bem aqui, tá? Então. Não vou mostrar muito ao lado não, porque tem a casa ali do vizinho, tá? E esse não é o nosso intuito, correto? Tá? O foco nosso é aqui nesse lugar aqui, tá? Então. Vamos estar encostando mais pra cá, ó. Mostra cá a cobertura da casa. É digna de um filme de espanto. É, né? Então, ele tá falando aqui, pessoal, que realmente é digna de uma casa de espanto, né? Mas o que acontece realmente é que a realidade aqui tá sendo complicada, né? E eu vou estar ajudando ele em algumas coisas, pessoal. E espero que isso ajude na vida dele, tá? Eu vou estar conversando com ele aqui agora. Em um assunto um pouco delicado sobre algumas coisas, pessoal. Tá? E a gente já cai pra dentro aqui, ok? Pessoal, eu tava conversando com ele. Ele aqui, certo? Passei um tempinho conversando, tá? E... Nós já tivemos um sentimento aqui nesse lugar aqui agora, certo? Aliás, vou mostrar pra vocês. Olha onde o gato foi parar, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Agora que ele vem voltando, ó. Tá? Agora que ele vem voltando. Nós tivemos um sentimento aqui, pessoal. Que foi impressionante, tá? De arrepi... Nossa, como arrepiado aqui, pra vocês não terem noção. Certo? E o que aconteceu aqui? Opa, opa. Cara do céu. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Vocês têm noção disso aqui, cara? Cara, vocês têm noção? E aí, tá tudo bem? Fica aqui próximo a mim, por favor. Fica aqui. Olha isso. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso. Cara do céu. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, ó. Cara, é impressionante. Dá uma olhada nisso. Eu peço pra vocês ficarem mais aqui, ó. Fiquem mais aqui ao lado. Olha isso. Dá uma olhada, pessoal. E olha aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Eles estão aqui ao meu lado, tá? E olha aquilo, ó. Olha aquilo, ó. Pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Cara, é impressionante. É impressionante. Ele acabou de acontecer aqui na nossa frente. Pessoal, comecei a abrir aqui, ó. Cara, é impressionante. E olha isso, ó. Olha isso, ó. Aproxima aqui comigo, por favor. Aproxima aqui comigo. Deixa eu... Fica aí pra esse lado aí. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Tá? Olha isso, ó. Pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Eles estão ali, certo, ó. E olha isso, ó. Cara, é impressionante. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cara, cê louco. Eu vou tá pegando o aparelho aqui, pessoal. Vou tá pegando o K2 aqui. Eu vou tá pegando o aparelho. Eu vou tá ligando ele aqui, ó. Certo? Tá mostrando pra vocês aqui, tá? Opa, 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 opa. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que esteja aqui nesse lugar Eu peço que vós se comuniquem comigo Olha isso, olha isso, olha isso pessoal Dá uma olhada aqui no aparelho Olha isso, olha isso Pra vocês terem uma ideia Olha aqui, olha aqui Cara, é impressionante É impressionante pessoal É impressionante Olha isso, pra vocês verem Eles estão lá, certo? Olha o aparelho aqui Olha isso, olha isso No vermelho, cara Olha isso, vocês estão vendo aqui Como é que tá o aparelho? Olha isso, dá uma olhada aqui Dá uma olhada Cara, é impressionante pessoal É impressionante o que tá acontecendo aqui Eu vou tá desligando o aparelho aqui Certo? Eu quero mostrar aqui pro Paulo Esse aparelho aqui, ele tá desligado Pessoal, eu tô pegando ele de volta Eu vou explicar pra ele aqui Vocês estão vendo o que aconteceu ali, né? Cara Esse aparelho, ele marca Um eletromagnético Ele é eletromagnético Se tiver alguma coisa próximo Porque aqui não tem energia Pelo que eu tô vendo Olha Olha isso pessoal Aqui não tem energia A energia tá lá longe E esse aparelho não capta Não pega aquilo lá Nem mais nunca Tá? Olha lá O gatinho sempre Deixa eu focar aqui O gato ali Sempre se afastando Nesses momentos Tá? Tá com medo Né? Mas é isso aí pessoal Vamos tá se aproximando ali do lugar? Apesar que é o seguinte Tá? O senhor falou pra mim Que já sentou ali naquele banquinho, né? Já sentou ali naquele banco Não é verdade? E que Algo aconteceu aqui Você viu passando os vultos Não foi? Até da casa eu vi um vulto Lá pra ver como que era Aí ó Pra vocês verem Lá não era ninguém Eu morava sozinho na época Porque não tinha vizinho Entendeu? Bom, eu vou fazer o seguinte Pessoal Eu preciso tá usando De muitas coisas aqui Tá? Porque eu preciso me aproximar Tá? Eu quero que vocês entendam Tá? Que eu preciso me aproximar Do que há aqui nesse lugar Pra eu conseguir entender O que tá acontecendo E poder resolver Algumas coisas Fora de outras Que eu já tô entendendo Ali um pouco Certo? Eu tô fazendo o seguinte Eu vou Ô Paulo Você pode sentar lá Por favor? Deixa eu clarear lá Direito, pessoal Isso Você pode sentar lá Por favor? Eu tô pedindo pro Paulo Sentar lá Pessoal Agora eu tô falando pra vocês Tá? Eu preciso Ô Lúcio Acompanha ele Por favor Acompanha ele Tá? Então é o seguinte Cara do céu Olha isso Olha isso Olha isso Meu Deus do céu Cara Ô Paulo Vem pra cá Cara Impressionante Pessoal Olha isso Olha isso Ele só chegou ali Ele só se aproximou ali Né Paulo? Já tinha acontecido isso com você? Isso não, né? É a primeira vez Que isso aconteceu? Cara do céu Eu vou fazer o seguinte Vocês ficam aqui Tá? Eu posso estar entrando na casa Sozinho dessa vez Depois eu chamo vocês Se eu precisar de alguma coisa Então tá Eu vou estar entrando lá Ficam aí Qualquer coisa Vocês me chamam aí Ok? É por aqui, né? Pode ser por aqui mesmo Fica esperto Essas abelhas Aí pessoal Bom, dá licença aqui Viu Paulo Obrigado Primeira vez que eu vim aqui Pessoal Vocês podem perceber Quem assistiu o vídeo Que eu virei pra cá E fiquei olhando ali Tá? Eu achei um pouco estranho Aquele tipo de cordão ali Certo? Mas ia a porta Também lacrada lá Tá? Tá? Cara, e tem um buraco enorme ali Que eu não tinha visto isso ontem Ontem não A outra gravação Bom, peço licença aqui do lugar Eu acho que eu não preciso Estar usando essa outra lanterna aqui Deixa eu ver Se vai ficar muito escuro Vamos arrumar essa lanterna de testa aqui também Pessoal Ela tá um pouco pra baixo É isso Se eu precisar Eu ligo essa aqui Caso contrário Bom, o que acontece pessoal Eu Eu vou tá sentindo o lugar aqui Eu vou tá sentindo o lugar aqui pessoal Tá? E... E tem uma coisa pra Que é como eu falei Certo pessoal É pra Pra tá Comentando aqui Sobre isso É um pouco complicado Ele tem sim uma bíblia Tô vendo que ele tem algumas coisas aí Certo? Mas Não adianta só ter uma coisa dessa E deixar aqui empoeirando Tá? Tem que ter uma Certo? Então o que acontece? Existem certas coisas na vida das pessoas É como assim É como Como eu posso falar É como Uma vez escutei de uma pessoa Você pode ter um fusquinha Mas ele Ele tem que tá em ordem Ele tem que tá Entendeu? Então eu acho assim pessoal O que eu puder tá fazendo por ele aqui Certo? Mas é uma pessoa bacana Que vocês viram aí Certo? Eu acho que falta um pouco mais de É difícil falar isso pessoal Tá? Ah mas olha só Não é só ali Tem aqui também Tá? Tem as marcações dele aí Por papel As coisas dele Né? Com certeza deve fazer as orações dele Do tipo dele Mas que seja Espero que De boa De boa fé De boa De boa ordem Para um caminho correto Certo? Mas assim Eu espero estar ajudando ele Muita coisa aqui Tá? Eu vou estar fazendo o seguinte Pessoal Quando eu cheguei aqui pela primeira vez Eu entrei Eu não tinha Opa 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 Eu entrei aqui Pessoal Eu não tive uma sensação Logo de começo Ou então em volta da casa Só que quando Eu vim aqui E abri isso aqui Opa Cara Você é louco Pus a mão aqui Pessoal Eu falo pra vocês Tá vendo Eu tava assim Eu encostei aqui Cara Qual que é o sentimento De que tem alguma coisa Aqui do outro lado Eu falo pra vocês Não é fácil Tá? E quando eu entrei aqui Pessoal Pela primeira vez Aqui foi onde eu senti Certo? Foi onde eu tive um sentimento Muito forte Eu não sei se ele passa Algumas coisas aqui Certo? Mas existem coisas Que precisam ser mudadas Pessoal E isso Não depende só de mim Certo? Vai depender da parte dele Tomar uma decisão E cara Falar assim Poxa Sou uma pessoa simples Sou cara Mas É tão simples Você poder Ajeitar alguma coisa Tá entendendo? Então o que acontece Olha Existe coisas aqui Complicadas Certo? Aonde Isso não é Da minha parte Que tem que tomar A gente pode auxiliar Certo? Mas isso tem que ser Da própria pessoa Certo? Olha isso Isso aqui pode ter sido Coisas que aconteceram aqui Olha isso Coisas que aconteceram aqui E que às vezes Ele nem sente estar Sabe? É... Momentos Talvez ele não esteja Ou coisas que Eu sei que é uma pessoa só Mas Até então O Lúcio mesmo lá é só E a casa dele Então eu acho assim Não é difícil Você pegar Se ajeitar É... Resumindo Ordenar Uma vida Legal E saudável Ok? Então isso Não depende de mim Pessoal Depende Da parte Da pessoa E coisas Ruins Cara Elas 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 querem isso Que vocês estão vendo Querem isso Cara E isso não é legal Certo? Então o que acontece Eu tive uma conversa Com ele lá Por isso que eu cortei ali Certo? Eu tive uma conversa Com ele Por isso que eu cortei Tá? Então É... Eu espero que ele Vá Desenvolver isso Eu não tinha como Gravar essa conversa Pessoal Porque é uma coisa Delicada Que é o que vocês estão vendo Aqui eu acredito Que vocês estão Opa 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 Pessoal Eu juro que eu vi Um vulto aqui agora Cara Vocês não tem noção Do que eu vi aqui agora Certo? Então existe algo Aqui que está interagindo Que está interagindo Aqui nesse momento Que está escutando O que eu estou falando Certo? E com certeza Não está gostando Da minha presença Aqui nesse lugar Eu vou estar fazendo o seguinte Pessoal Eu trouxe A 4K aqui Tá? Eu trouxe a 4K Certo? Ela O áudio dela Não é legal Mas ela tem uma imagem boa Eu vou estar tirando daqui Porque senão Eu sei que a gente Não vai precisar de áudio Não é verdade Não vai precisar de áudio Mas vamos supor Que precise de áudio É melhor tirar Ok? Então eu estou tirando Tá? Vou guardar aqui O suporte dela aqui Essa proteção Ok? Eu vou estar fazendo o seguinte Pessoal Eu vou estar posicionando Essa câmera aqui Em algum lugar Tá? Aonde Ela fique Focando pra cá Certo? Aonde ela vai pegar Não sei se aqui Seria um bom lugar Talvez Eu acho que aqui Vai ser um bom lugar Ó A gente vai ter uma visão assim Eu acredito Tá? Eu vou estar pegando Uma lanterna Posicionando aqui também Vou deixar ela Certo? Tudo posicionado Tá? Eu vou estar ligando ela E eu vou deixar Ela ligada Certo? E se acontecer Alguma coisa aqui Nesse lugar Ela vai estar Gravando E eu vou estar Mostrando pra vocês Ok? Tá? Eu vou estar fazendo o seguinte Pessoal Eu vou estar Eu vou estar desligando aqui Pra mim deixar tudo Arrumado isso Certo? Porque senão A gente vai perder Um tempão aqui Eu vou precisar Ver certinho Eu vou estar ligando aqui Posicionando ela certa Pra que ela fique Numa visão Que vai pegar aqui É óbvio que se ela Fosse uma coisa Que ficasse fazendo isso Ia ser muito melhor Tá? Mas eu só tenho essa aqui E eu acho que aqui Vai ser um lugar bom Porque ela deve estar Pegando tanto lá Quanto esse espaço aqui Tá? Eu vou estar arrumando Aqui agora É isso aí pessoal Eu fiz o seguinte Eu resolvi estar colocando Minha lanterna de peito Aí Tá? Deixei a lanterna de peito Aí Vou até apagar Minha lanterna de testa Aqui Pra vocês verem A 4K Ela está posicionada Aí Certo? E eu vou deixar ela Focando aqui Pra ver se Se acontecer alguma coisa Aqui Tá? Eu vou estar indo lá Pra fora Pessoal Eu vou estar conversando Com eles lá Certo? Bom O que que eu fiz? Deixa eu falar com vocês aqui Eu tenho uma outra câmera Tá? Deixa eu ver Eu sei que Às vezes pessoal Eu foco aqui A luz pega no rosto É difícil Pra eles Tá? O Lúcio ainda está mais acostumado Mas o Paulo aqui Né? Então eu sei que também é ruim A lanterna pega no rosto Fica ruim Certo pessoal? Tá? Então É Então Então o que acontece? Deixa eu falar aqui pra vocês Eu entrei lá E tem aquele quarto Onde tem as roupas Eu tenho uma outra câmera Uma 4K pequenininha Onde eu coloquei Ela Lá E deixei posicionada gravando Porque se acontecer alguma coisa Ela vai pegar Certo? Então o que a gente vai fazer? Enquanto a gente vai aqui É Enquanto a gente está pro lado de fora aqui Ou esteja fazendo alguma coisa lá dentro Que a gente vai estar entrando lá daqui a pouco Certo? É A câmera está focando lá Pelo menos naquele quarto Sá? Se não pegar nada Ou não acontecer nada A gente passa pra outro lugar E ela fica Porque assim vai ter duas câmeras Tanto essa que eu estou gravando Quanto A outra que está lá Ok? Né? Tchau 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 Ô Paulo Eu estava olhando aqui Ao lado Tem um buraco ali E a outra gravação Eu não tinha nem reparado Eu não tinha reparado isso aí Para vocês verem Pessoal Quando a gente vem pela primeira vez Não é assim Não é chegar no lugar E querer resolver as coisas Certo É um pouco Complexo Tá Para estar chegando Bom A gente pode estar entrando lá Paulo Vamos lá Vamos lá Ô Lúcio Vamos lá Vocês vão na frente aí Que daí a câmera pega aqui Tá Eu deixei a minha Minha Cara Do céu Dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso Olha isso Cara Vamos entrar lá Vamos 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 Porra Rápido lá A porta Opa 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 Cara Dá uma olhada nisso Cara Eu falei para ele abrir a porta Abriu sozinho Deixa eu estar passando aqui Está bem rápido Aqui Vamos estar entrando aí Vocês podem ir na frente Nossa Eu fiz o seguinte Aqui ó Vamos dar licença aqui Tá Eu fiz o seguinte Viu Opa Cara Eu não lembro disso aqui Eu acho que isso aqui Não Não acho não Essa calça não estava aqui Essa calça não estava aqui Eu deixei a câmera gravando aqui Tá Entra pra cá Vocês podem entrar pra cá Por favor Eu deixei a câmera gravando aqui Certo Aí pessoal A câmera está gravando aqui Certo Vou até tirar de posição agora Vou mostrar pra vocês aqui Eu preciso dar um toque aqui Pra mostrar Aí ó Tá Porque ela acaba escurecendo mesmo Mas ela está gravando Eu acho que ela está gravando aqui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Certo? Então não vai adiantar eu deixar a câmera aqui Sem a lanterna, eu vou ter que desligar um pouco Ela esquenta, põe a mão aqui pra vocês verem Põe a mão aqui pra vocês verem, isso que tá frio aqui Olha isso, tá quente ou não tá? Tá quente né? Tá quente por ser uma lanterna assim Eu vou tá tirando daqui essa câmera Eu vou tá deixando mais pra trás aqui por o risco Dela não cair aqui e eu perder essa câmera Né? Mas depois eu posso tá ligando ela e colocando Em outro lugar, aliás já vou tirar daqui Deixa eu pôr, deixa eu pôr aqui ó Tá? Enquanto isso Eu queria te perguntar uma coisa Paulo Tá? Deixa eu ficar pro lado de cá pra pegar vocês aí Ô Paulo, você podia me explicar, cara Qual o seu sentimento ruim? Tem alguma coisa que você já passou na sua vida? Antes de você tá vindo pra cá? Existiu alguma coisa anterior? Existiu isso com você? Rapaz, essas coisas assim Acontece, pra mim é normal Que eu já vi bastante coisa Ah Eu já dormi no cemitério Não foi uma, duas noites Não, foi dez noites Dez noites no cemitério? Eu tenho coragem pra tudo E se eu for pra dormir de novo, eu durmo Tá certo Já dormi em burrito, em vez de estrada Casa velha assombrada Que eu já vi as coisas Entendeu? Isso aí pra mim acho que é normal essas coisas Entendeu? Negócio de escutar passos de noite Gente conversando Entendeu? Aham Olha Tem o meu protetor também, né? Tem seu protetor? É É, é o que eu Quando eu entrei aqui eu falei Desculpa ter falado isso Mas quando eu entrei aqui eu falei Tem ali, eu vi Tem, né? Todas as coisas dele ali A Bíblia, essas coisas assim E o que acontece? É o que eu falei ali Cada um tem o seu Tem a sua forma, né? De orar, de rezar, alguma coisa do tipo Então Então É É Qual você Opa, 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 opa Cara, dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso aqui, ó Cara, e olha isso, ó Dá uma olhada aqui, ó Dá uma olhada nisso aqui, ó Eu apaguei a lanterna lá, né? Cara, e olha isso aqui, ó Não tava nesse jeito, né? Você não viu agora ela mexendo aqui, ó? Cara, acabou de arrastar aqui na nossa frente, ó Tá? Vai tá, tudo pra lá, né? Então Cara, é impressionante Isso Acontece toda noite aqui com você aqui Isso acontece direto com você aqui Quase todo dia Quase todo dia Opa Cara do céu Dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso Cara, você é louco Cara, é impressionante E não tem nada Cara do céu Eu vou tá fazendo o seguinte Eu vou tá pegando o rádio Vocês podem vir aqui comigo? A gente vai pra lá Eu vou tá pegando o gravador Eu vou por aqui A gente vai tentar fazer uma comunicação com o gravador, tá? É isso aí, pessoal Vou tá fazendo um corte aqui agora Porque eu preciso ir lá buscar Opa, 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 opa Sai um canudo aí, ó Isso aí, pessoal Eu vou tá buscando o gravador lá Enquanto isso, eles esperam aqui Tá? Pra tá usando aqui Opa, opa É isso aí, pessoal Eu peguei lá, tá? O gravador está aqui O gravador aí Certo? Tá? Eu vou pedir pra vocês entrarem Vocês podem ir lá comigo? Tá? Nós vamos tentar fazer uma comunicação agora Um pouco mais profunda aí Com o que há aqui no lugar Certo? Fica onde vocês acham melhor Aí eu vou tá pondo aqui em cima, ok? 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 Só vou dar uma conferida aqui, pessoal Ok, tá livre Deixa eu tá ligando aqui Cara, faz tanto tempo que eu não uso Acho que é aqui, ó Nesse primeiro Tá? Vou tá colocando aqui Espero que esteja tudo ok Eu vou fazer um teste Tá? Deixa eu só confirmar aqui uma coisa É isso aí Espero não tá gravando em cima de nenhuma outra gravação Meu nome é Ulysses Deadline E eu quero estar entrando em comunicação com vós aqui nesse momento Um momento aqui pra mim Ah, do céu, olha isso Olha aí, pessoal Cara, vocês tem noção disso, cara? Eu vou tá fringando meu aparelho Isso aí são de outras gravações, tá, pessoal? Opa, 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 opa O nome é Ulysses Deadline Eu quero estar entrando em comunicação com vós aqui nesse momento Ok Agora sim Tá tudo certo Bom O Paulo Você pode tá apagando a luz aí, por favor? Isso Apaga essa luz aí, por favor Ah, isso Ok Opa, escuta 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 Cara, você é louco Bom É isso aí, pessoal Vou tá apertando aqui, certo? Pra gravar Ok Eu vou estar tentando entrar em comunicação com o que há aqui nesse lugar, ok? Espero que vocês se concentrem também Eu vou tá apertando pra gravar aqui, pessoal O meu nome é Ulysses Deadline E eu espero estar entrando em comunicação com vós nesse momento Existe algo aqui que queira se comunicar comigo e com essas pessoas que estão aqui nesse momento Se comuniquem através desse aparelho Existe algo aqui que queira se comunicar comigo através desse aparelho? Mostre quem é vós Mostre quem é vós Eu peço que mostre nesse momento quem é vós Cara do céu Cara, olha aí, pessoal Cara do céu Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Ô Lúcio Levanta, cara Levanta, levanta Levanta Vamos, vamos, vamos Desce com cuidado aí Isso Senta aí Senta aqui Isso, senta aí Isso, senta aí Senta aí Eu tô desligando aqui Eu tô desligando aqui, pessoal Cara, e olha isso Olha isso Vem cá Vem, vem Vem, 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 vem Isso, vamos lá Desce Calma aí Vai Senta aqui Senta aqui Senta aqui Fica aí Cara, aqui não tem outro lugar Pessoal, eles estão ali fora Tá Eu vou tá mostrando Eu vou tá voltando aqui Ok Aqui, ó Eu vou tá voltando aqui Tá Vou tá baixando aqui, pessoal Vou tá baixando aqui Porque desse lado aqui Tá Desse lado São de outras gravações, tá Esse lado É de outras gravações Então pra que ninguém Venha se confundir Com que tem Opa, 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 opa Cara do céu Dá uma olhada nisso, pessoal Dá uma olhada nisso, cara Olha isso Olha isso aqui, ó Olha isso, cara Vocês tem noção disso aqui, ó Olha isso Cara, é impressionante Cara, eu tô de queira arrepiado, pessoal Aí meu estômago tá embrulhando Minha cabeça doendo E eu larguei a lanterna de peito lá Eu deveria ter deixado a outra Opa, opa, opa Cara, olha isso Olha isso Olha isso, ó Olha isso aqui, ó Cara do céu Eu perdi até o tempo aqui, pessoal Eu perdi até o tempo Tá Eu não sei se isso Tá suficiente aqui Eu acho que não Tem que voltar bem mais Eu espero que tenha Cara, minha cabeça tá doendo, pessoal Uma lanterna de testa aqui Eu vou ver quem parte tá aqui Tá Olhada pro lado Pra ver se já foi o suficiente aqui Ah, eu baixei o volume Nesse momento Quem é vós? Ah, tá Vou voltar mais Cês viram que teve comunicação aí Deixa eu abaixar aqui Tô abaixando o volume, tá Tem o volume aqui, pessoal Embaixo que tem o volume e tal Tem o volume aqui Certo? Então pra que não mostre gravações De outros lugares E não venha confundir aqui Com o que tá acontecendo aqui Tá Tem que voltar assim, pessoal Esses botões não funcionam, tá Nenhum que volta Nenhum que vai pra frente Ok Eu acredito que já tenha dado aqui Aumentar o volume Existe algo aqui Que queira se comunicar comigo Através desse aparelho Mostre quem é vós Eu peço que mostre nesse momento Quem é vós Cara do céu Cara, escuta isso, pessoal Escuta isso Cara, olha isso, pessoal Cara do céu Olha isso Olha o momento que aconteceu O momento que aconteceu Olha isso Escuta, escuta, escuta Olha a porta batendo Vamos, vamos, vamos Me desce com cuidado aí Isso Eu vou mostrar até o final aqui pra vocês, pessoal Olha o momento que eu coloquei ele pro lado de fora E foi a hora que eu desliguei Cara, impressionante Impressionante, pessoal E olha isso Cara, você é louco Cara do céu Cara, olha isso, pessoal Dá uma olhada nisso, mano Dá uma olhada nisso aqui, pessoal Cara, impressionante Eu vou estar pegando aqui a lanterna Eu vou estar pegando aqui, pessoal Eu vou estar pegando aqui, pessoal Eu vou estar pegando aqui, pessoal Dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso, cara Olha isso Cara do céu E olha isso Olha isso Olha isso Cara, e olha isso, pessoal Cara, você é louco Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal Cara, é impressionante Eu tô guardando tudo aqui Cara, olha isso Estou sentado aqui, pessoal Eu vou fazer uma média com eles aqui A gente vai estar fazendo uma higienização aí na casa Tanto espiritual como material E é isso Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural Sobrenatural Entre o bem e o mal Devolvando barreiras Contos e vozes ao meu redor Passa chuva ou passa sol Nada irá me deter Em bem e a escuridão E irei estar Memória Sobrenatural Entre o bem e o mal Entre o bem e o mal Vou em busca Vou além Não tenho nada a temer Sentimentos e arrepios Manifestações a acontecer Padrinha das vias Sozinho não estarei Memória Sobrenatural Memória Sobrenatural Sobrenatural Sobrenatural